Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Branca voltou, mano O que? O que você tá fazendo? Tô aí, se virando Tá namorando? Não Por que não? Pê, pode entrar Pira minha bolsa Fugado pra caralho vindo aqui O Cristian aqui Deixa eu na porra do quarto da empregada, rapaz O que você manda? Me manda aqui ao senhor Tá muito amargurado, é carnaval Não saio da pérola Você vai, né? Você é louco, moleque? Tá fazendo o que aqui? O que você vai fazer comigo? Não precisa ter medo, não A principal linha de trabalho da polícia É com a hipótese de sequestro Sequestro? Ô, moleque Tem coisa que a gente começa Que não dá pra parar no meio, não Você tá querendo o que, Jonas? Brincar de casinha? Caraí, moleque Que porra é essa, meu irmão? Primeiro só minha branca Só no Dandão Sequestro é crime da cadeia Onde é que você tava? Eu tenho um próprio jeito Pra me livrar de você O que você tá sabendo Do negócio da mina lá? Onde é que tu tava, hein? Eu tinha certeza Que esse teu filho já tá problema Depois você resolveu, já Como? Filho da puta, mano Você quer apanhar? Vai embora! Me desculpa, meu irmão Me desculpa O que você achou que ia acontecer? Você ia nos ver pelada Que nem você ia no banho Quando a gente era pequena Escondida Você tá comigo, não tá? Hein? Você tá comigo? Você tá completamente doido Tô louco Tô maluco mesmo 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 Obrigado.